Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A resenha agora é ver o Cesar Black lendo seus twitters, meus amigos. Até agora, no momento, o pessoal tá mais curtindo do que falando sobre jogo, né? Eles tão querendo curtir um pouco a festa, meio que sair desse negócio, né, do play por um tempo. Coisa tava meio complicada lá dentro da casa, eles tão querendo, né, respirar um pouco mais calmo. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de dar aquele joinha e se liga nessa, meus irmãos. Olá, Black, nosso capitão. Mesmo 8 da Felicidade de Luz do Mundo. Feliz aniversário. Valeu, Vansley! Opa, Vansley! Obrigado, Vansley! Que legal! Lari Campos! Bora, Mariano! Vai ser o novo, hein? Essa a peruca do Black. A peruca do Black. Obrigado, Lari Campos! Que massa! Cara, a peruca do Black ficou muito bom, cara, muito bom. Meus amigos, a festa não tá sendo aquela festa de jogo, né A galera tá aproveitando pra curtir porque, né É literalmente uma despedida ali do carnaval Então a Globo jogou um monte de coisa pra eles fazerem Pra se distraírem, relaxarem Então, né, vamos ter que esperar aí umas horas Pra galera começar a sentar e falar sobre game Enfim, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like E se você estiver me vendo pelo Facebook, segue a nossa página aí Tamo junto e é nóis